Vamos lá, tia! A Elsa! Irá o mundo! Me deixou, não posso mais segurar Me deixou, me deixou Eu saí para não voltar Não me importava com o que for O meu papai vai ficar ótimo Eu prefiro nada mesmo me incomodar O meu papai vai ficar ótimo Lembrar-me Que me deixou, me deixou Consegue me incomodar Que me deixou, me deixou Não vou me deixar lá Que me deixou 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 Que me deixou